Daí agulizadinha! Então, partiu Curitiba! Demorei 30 minutos para o seu cliente, vamos embora! Vou tentar filmar até Curitiba, que eu vou editando. Demorei uma hora e oito para sair de Curitiba para chegar aqui. Agora a gente fica um pouquinho mais de movimento, né? Eu vou fazer a capra, que é a hora. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tô meio carinadinho Tem até que comprar bolha, tá foda Ah, eu acho que a gente faz Ah, eu acho que a gente faz Ah, coisinha jogando coisa em mim Uma alivia pro outro Ah, eu acho que a gente faz Ah, eu acho que a gente faz Ah, eu acho Ah, eu acho que a gente faz 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 A CIDADE NO BRASIL Falou! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Eu vou estar perdido ali. Eu vou estar perdido. 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 Eu vou estar perdido.